Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levítico, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão, quando um homem tiver um tumor, uma inflamação, uma mancha branca na pele de seu corpo, e esta se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo, se o pelo se tornou branco naquele lugar e a chaga parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote verificará o fato e declarará impuro o homem. Se houver na pele de seu corpo uma mancha branca que não parecer mais funda que a pele, sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante sete dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará e, se a chaga parecer não ter progredido e não tiver estendido pela pele, ele o isolará uma segunda vez durante sete dias. No sétimo dia, o sacerdote o examinará novamente e a parte afetada perdeu a sua cor e não tiver estendido por sobre a pele, o declarará puro. É uma simples inflamação. O homem lavará suas vestes e será puro. Mas se a inflamação se estender por sobre a pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, se lhe mostrará uma segunda vez. Se o sacerdote verificar a extensão da inflamação por sobre a pele, o declarará impuro. É lepra. Quando um homem for atingido pela lepra, será conduzido ao sacerdote que o examinará. Se houver na pele um tumor branco e este tiver branqueado o cabelo e aparecer a carne viva no tumor, é lepra, inveterada na pele de seu corpo. O sacerdote o declarará impuro. Não o isolará porque é imundo. Se a chaga se estendeu por toda a pele do doente, da cabeça aos pés, o sacerdote que o examinar, verificando, segundo o que viu, que a lepra sobre toda a pele o declarará puro. Como se tornou completamente branco, é puro. Mas no dia em que o perceber nele a carne viva, será impuro. O sacerdote vendo a carne viva o declarará impuro. A carne viva é impura. É a lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, o homem irá ao sacerdote que o examinará. Se a chaga tornar verdadeiramente branca, o sacerdote o declarará puro. Ele está puro. Quando um homem tiver tido na pele de seu corpo uma úlcera que foi curada e no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha de um branco avermelhado, este homem se apresentará ao sacerdote para ser examinado. Se a mancha aparecer mais funda que a pele e o cabelo se tiver tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra fornada na úlcera. Mas se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e ela não parecer mais funda que a pele e ela não tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante sete dias. Se a mancha se estender por sobre a pele, o sacerdote declarará. O homem impuro. É uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no seu lugar sem se estender, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote o declarará impuro. Quando o homem tiver na pele uma queimadura de fogo e a cicatriz dessa queimadura apresentar uma mancha branca ou de um branco avermelhado, o sacerdote o examinará. Seu cabelo se tornou branco na mancha, e essa parecer mais funda que a pele é a lepra que se formou na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. E é uma chaga de lepra. Se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha e que não parece mais funda que a pele, e se estiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante sete dias. Depois disso, examinará se a mancha tiver se estendido por sobre a pele. O sacerdote o declarará impuro. E é uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no mesmo lugar, sem se estender por sobre a pele, e se estiver tornado de uma cor pálida, é o tumor da queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois é a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga. Se ela parecer mais funda que a pele, e nela houver os cabelos finos e amarelados, o sacerdote declarará impuro o enfermo. Esta é a tinha, esta é a tinha, a lepra da cabeça ou do queixo. Se o sacerdote averiguar que a chaga da tinha não parece mais funda que a pele, e nela não houver cabelos pretos, o sacerdote isolará durante sete dias aquele que tem a chaga da tinha. No sétimo dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou, nela não houver cabelo amarelado, e a chaga não parecer mais funda do que a pele, o enfermo fará a barba, exceto no lugar da chaga. E o sacerdote o isolará de novo durante sete dias. No sétimo dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou por sobre a pele, e a chaga não parecer mais funda que a pele, o sacerdote o declarará puro. Ele levará suas vestes e será puro. Se, entretanto, depois que o tiver declarado puro, a tinha se estender por sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará o cabelo amarelo, porque o homem é impuro. Se a tinha lhe parece estacionária, e nela houver crescido cabelos pretos, ele sarou. O homem está puro, e o sacerdote o declarará como tal. Quando o homem ou a mulher tiver na pele manchas brancas, o sacerdote os examinará. Se essas manchas na pele são de um branco pálido, são manchas superficiais. Ele é puro. Quando o homem perdeu os seus cabelos, ele será simplesmente calvo, mas será puro. Se lhes caírem os cabelos da fronte, ele terá a fronte calva. Mas será puro. Mas se na parte calva posterior, ou dianteira, se encontrar uma chaga do um branco avermelhado, é a lepra, que se declarou na parte calva posterior, ou dianteira. O sacerdote o examinará se o tumor da chaga for de um branco avermelhado na parte calva posterior ou dianteira. Tendo o aspecto de lepra da pele do corpo, este homem é leproso. É impuro. A sua lepra está na cabeça. Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará impuro, impuro, enquanto durar o seu mal. Ele será impuro, é impuro, e habitará só. E sua habitação será fora do acampamento. Quando a lepra aparecer numa veste de lã ou de linho, num tecido de tela ou de trama, de lã ou de linho, numa pele ou num objetivo qualquer de pele, se a mancha na veste, na pele, no tecido, de tela ou de trama ou no objeto da pele for esverdeado ou avermelhado, é uma lepra. Será mostrado ao sacerdote, o sacerdote examinará a mancha e o isolará durante sete dias o objeto atingido pelo mal. No sétimo dia examinará a chaga, se ela se tiver espalhada pela veste, pelo tecido da tela ou de trama, pela pele ou pelo objeto de pele, será qual for, é uma lepra. roedora, o objeto é impuro, queimarás a veste, o tecido de tela ou de trama, de linho ou de lã, o objeto de pele, será qual for, em que se encontra a mancha, porque é uma lepra. roedora, o objeto será queimado no fogo, mas se o sacerdote verificar que a mancha não se espalhou pela veste, pelo tecido de pele ou de trama ou pelo objeto de pele, mandará lavar o objeto afetado e o isolará uma segunda vez durante sete dias. Em seguida, examinará a mancha depois que ela tiver sido lavada. Se não mudou de aspecto, nem se espalhou, o objeto é impuro. Tu queimarás no fogo a mancha. Roeu o objeto de um lado a outro, mas se o sacerdote verificar que a mancha lavada tomou uma cor pálida, arrancará da veste, da pele ou do tecido de tela ou de trama. Se ela voltar novamente a um objeto de pele, é uma erupção da pele. Tu queimarás no fogo o objeto atingido pela mancha, mas a veste, o tecido de tela ou de trama ou objeto de pele será o que for que tiveres lavado e do qual a mancha tiver desaparecido será lavado uma segunda vez e será puro. tal é a lei relativa à mancha de lepra que atacar as vestes de lã ou de linho, os tecidos de tela ou de trama ou qualquer objeto de pele. É segundo ela que se declararão esses objetos puros ou impuros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. então o texto hoje bastante comprido para a glória de Deus muito longo mas vamos ver o que o Senhor quer nos dizer nesse capítulo então 13. Lepra é o nome dado a várias doenças diferentes muito temidas nos tempos bíblicos algumas dessas doenças ao contrário da que chamamos de lepra ou de mal de Hansen hoje eram altamente contagiosas a mais grave assolava o corpo vagarosamente e na maioria dos casos era fatal os leprosos eram separados das famílias dos amigos e retirados do acampamento uma vez que os sacerdotes eram responsáveis pela saúde de todo o arraial era deles a tarefa de expulsar ou readmitir os leprosos se a lepra de alguém aparentava ter desaparecido apenas o sacerdote poderia julgar se a pessoa estava realmente curada na bíblia a lepra costuma ser uma ilustração do pecado por ser este contagioso destrutivo e conduzir a separação uma pessoa com doença da pele contagiosa tinha de realizar este estranho ritual para impedir que outros se aproximassem por esta doença por ser a doença descrita como contagiosa o povo precisava manter-se afastado dos doentes em nome do pai do filho e do espírito santo amém doentes